Bom dia, então, a todos e todas. A gente sempre fala que mesmo tendo o momento que a gente está vivendo, que é um momento triste, já passamos de 70 mil vidas perdidas no nosso país por conta desta pandemia. E, com certeza, milhares de vidas destas, mais de 70 mil, nós poderíamos ter salvado. Nós, o Brasil, que eu digo. Mas, com certeza também, o que a gente está fazendo salvou outras tantas dezenas de milhares, ou, quem sabe, centenas de milhares de vidas. E isto é o que faz com que a gente continue, mesmo nesses momentos difíceis, com esperança de que a vida vence a morte. Então, eu queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que tu falou uma situação aí que é bem importante, que esses encontros que a gente tem participado, mesmo que dessa forma virtual, servem para a gente também matar a saudade. Eu presido também a Federação Gaúcha, aqui de uniões e associações de moradores e entidades comunitárias, a Fegamec, aqui do Rio Grande do Sul. E todos os sábados, às 14 horas, também a gente faz alguma atividade. Começamos lá com reunião da executiva, depois diretoria, depois diretoria ampliada, depois plenária, fizemos plenárias regionais. Hoje vamos fazer mais uma reunião da diretoria para avaliar as plenárias regionais e vamos seguir fazendo. Com todas as dificuldades, inclusive, que a gente encontra, do pessoal poder acessar, todas as coisas que são também um desafio, principalmente para o nosso povo que está nas comunidades, o pessoal que também tem uma dificuldade para lidar com essas ferramentas, vamos dizer assim, tecnológicas, até porque a nossa atuação sempre foi mais no cotidiano, no contato direto com as pessoas. Essa é a forma que a gente sempre teve de trabalhar e, inclusive, as nossas lutas. As nossas lutas sempre foram nas ruas, o nosso espaço de fazer com que aquilo que a gente acredita seja expresso para a sociedade é quando a gente está nas ruas, quando a gente está em manifestação, quando a gente está marchando, quando a gente está em caminhada, quando a gente está nas casas das pessoas fazendo rodas de conversa, tomando um chimarrão, fazendo as reuniões ou na frente de uma unidade de saúde, pegando assinaturas para um abaixo-assinado, reivindicando melhores condições de vida, ou seja, o contato direto sempre foi algo que é insubstituível para nós. Fora essa questão do afeto, do abraço, da gente poder estar se enxergando, estar se tocando, estar podendo olhar no olho direto, pegar na mão, que também é algo que a gente sempre valorizou muito, porque faz parte do nosso dia a dia, sempre fez. E agora o Facebook, ele todos os dias, ele traz lembrança, traz lembrança para a gente. E eu não sei se o Valdevir se liga nisso, mas eu assim, hoje de manhã, que quando eu abri as minhas redes sociais, o Facebook me trouxe uma lembrança de um ano atrás, em Passo Fundo, com o CEAP, o Conselho Municipal de Saúde, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fronteira Sul, dois dias eu estive em Passo Fundo, porque o dia 11 veio aqui a lembrança, agendas muito impositivas, papapá, ontem e hoje em Passo Fundo. E aí, a gente estava preparando a nossa 16ª Conferência Nacional de Saúde, a nossa 8ª mais 8ª. Então, poder estar hoje aqui com vocês, e há um ano atrás estava aí em Passo Fundo, já é uma das demonstrações dos desafios que a gente tem e das novidades que essa pandemia nos trouxe, que está aí um exemplo que era coisa a mais, provavelmente se vocês me convidassem, provavelmente podia até não estar acontecendo essas reuniões semanais que vocês fazem, mas se vocês fizessem um encontro ou alguma coisa e me convidassem, provavelmente eu estaria aí, vocês estariam todos juntos numa sala. E, enfim, a gente está aqui virtualmente conversando. Bom, gente, assim, a gente na verdade já vinha, é bom fazer esse resgate, porque a pandemia ela trouxe novos desafios para a gente. Isso não significa que a gente estava vivendo um mar de rosas, né? A gente estava vivendo um momento bem difícil no nosso país, né? Todos e todas aqui têm consciência de que a gente em 2016 sofreu um golpe, né? Um golpe na República e isso veio para tirar direitos, para tirar direitos, para atacar todas as formas de organização, inclusive criminalizar as organizações populares. A gente tem visto, assim, o agravamento dessas questões aí nos últimos anos, para além de questões mais objetivas, como a gente sempre cita aí a Emenda Constitucional 95, que dizia que ia congelar recursos por 20 anos, mas que, na verdade, retira recursos, né? Das políticas públicas, só da saúde, já retirou mais de 22 bilhões de reais, né? E que, com certeza, o SUS poderia estar muito mais bem preparado se esses recursos tivessem sido investidos, né? Assim como outras áreas sociais. Mas, nós tivemos a reforma trabalhista, nós tivemos a reforma da Previdência, né? E outros ataques, a questão dos próprios direitos humanos, né? Nós temos um governo hoje que não esconde o que pensa sobre povos indígenas, sobre queombolas, sobre negros e negras, sobre população em situação de rua, sobre pessoas encarceradas, né? E, com certeza, essa situação toda de pandemia veio para agravar ainda mais essas situações, né? Então, a gente vê, por exemplo, um presidente da república, né? Um presidente da república que já falou, né? No passado, não escondeu de ninguém, por exemplo, que, na ditadura militar, né? Tinha que foi matado pouca gente, que tinha que ter matado pelo menos uns 30 mil, hoje tem uma pandemia, né? Tem uma pandemia onde o comportamento dele, o comportamento dele, as ações dele, ou a falta de ações dele, né? Levam a gente a compreender de que a meta dele de eliminar pessoas nesta pandemia é bem maior do que aqueles 30 mil que ele achava que tinham que se eliminar, né? Na época da ditadura militar. Se serão idosos, se serão pobres, negros, negras, presidiários, aquela parte da sociedade que, para eles, né? E, para ele, principalmente, são descartáveis, são um problema, né? Porque, afinal, se temos problema com a Previdência, se a pandemia levar uma boa parte de idosos e idosos, ajuda a resolver, né? O problema da Previdência? Se os programas sociais são um problema, quem sabe, com menos pobres, resolve parte do problema? Essa é a verdade. Quando a gente escreve, nos nossos documentos, quando a gente fala, né? E eu digo que, quando a gente fala essas coisas, eu poderia ter sido processado, por exemplo, já, né? Agora deu, né, Sindinha? Porque agora não tem ninguém passando, a pessoa já foi embora, todo mundo já viu que tu existe, tá? A mamãe já levantou, tá? Tudo resolvido, tá bem? a famosa no Brasil inteiro, né? Ela gosta de aparecer. Então, o que que acontece? Podiam já ter processado a gente, né? Porque são irresponsáveis, são criminosos e são genocidas, sim. Não é só negacionismo, é um projeto que tá em curso e que veio a pandemia pra reforçar o objetivo desse projeto, porque é um projeto de morte, é um projeto de exclusão, não é um projeto de inclusão das pessoas. E isso é evidente, é, aquela reunião que vazou, dos ministros falando, né? Ali foi a revelação, foi a revelação. Ontem estávamos na reunião do Conselho Nacional de Saúde, estávamos numa reunião do Conselho Nacional de Saúde, os novos integrantes do Conselho Nacional de Saúde, representantes do Ministério da Saúde, né? em sua maioria militares que assumiram o Ministério da Saúde, que já tinha denúncias dos sindicatos, das associações, das representações, de pessoas que também já tinham, enfim, denunciado que a forma de trato dentro do Ministério, de quem tinha assumido diversos postos, o assédio moral que estava acontecendo, e algumas pessoas dizem, olha, só falta mandarem a gente bater continência, fazer a ordem unida, né? porque estão pensando que aqui é um quartel o Ministério da Saúde, e ontem ao vivo, caiu a máscara ao vivo, do coronel secretário executivo do Ministério da Saúde, destratando um trabalhador, um garçom, então, gente, é a forma que eles pensam o mundo, que eles pensam as relações, e quando essas pessoas estão num espaço de poder, elas têm que implementar aquilo que elas acreditam, armar as pessoas, né? incentivar ações por fora, inclusive, do Estado, por fora do Estado, proteger criminosos, né? Não é as árvores que são derrubadas na Amazônia, a questão de passar boiada, são as pessoas a serem tombadas, o inimigo a ser eliminado, é isso? Porque, para quem age do jeito que eles agem, não é a democracia que vale, o debate, o contraditório, a disputa de ideias, né? com respeito às diferenças, não, é o inimigo a ser eliminado, não é a ser derrotado. Nós, né, que acreditamos na democracia, né, nós não achamos que o inimigo tem que ser eliminado, pode ser que tenha alguém que pense assim, né? mas nós, pelo menos que estamos aqui, que defendemos os direitos humanos, nós achamos, por exemplo, que um criminoso da extrema direita, né, ele tem que ser punido, pagar pelos crimes que cometeu. Tem algumas pessoas que eu acredito até que desejar a morte do presidente, porque está com coronavírus, né, que tomara que morra, não, eu torço, oro, inclusive, para que ele se recupere, e para que, logo aí na frente, né, ele pague pelos crimes que ele tem cometido, ele e todos aqueles que cometeram e cometem crimes. Então, essas são as diferenças. E aí, eu fiz toda essa fala aqui, porque eu acho que a gente tem que aprofundar esse debate em espaços como este, que a gente está aqui num diálogo com uma comissão que trata sobre os direitos humanos e por mais que seja a nível de município, mas as pessoas vão olhar depois, né, e as pessoas precisam aprofundar esse tipo de avaliação, né, porque o controle social, a participação popular e os desafios que a gente tem nesta pandemia só se agravaram por conta de que quem está no poder não tem inclusive a reação das ruas, porque nós não estamos nas ruas. Aliás, nós achamos que não é bom ir para as ruas, porque a gente tem a responsabilidade que eles não têm. Tanto que eles fizeram aglomeração, defenderam a volta da ditadura militar, defenderam a volta do AI-5, defenderam o fechamento do congresso, o fechamento do STF, né, e todas as outras coisas que a gente viu eles fazendo aí nesses meses todos. Então, quer dizer, nós fazemos a nossa parte, eles estão livres para seguir implementando o projeto deles e, logicamente, que eu acho que aí tem um papel que a gente cumpre, né, e que eu acho que isso, logicamente, que tem, vamos dizer assim, resultado, que é mesmo dessas formas, mesmo dessas formas que a gente encontra, né, virtuais, né, de se articular, de reunir, de construir, né, de também fortalecer a defesa da vida, a defesa da democracia, a defesa do SUS, né, é a gente poder ter dado uma freada, vamos dizer assim, né, eu acho que teve algumas ações importantes que aconteceram nesses últimos tempos, aí, eu acho que também a nossa unidade, aí, com os outros conselhos, com as outras formas de organização, né, do controle social e da sociedade civil como um todo, né, a gente, no próprio, no próprio âmbito do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que a gente tem lá, né, uma comissão que foi formada no passado, uma comissão especial de participação social, né, que foi para reagir àquele decreto presidencial feito no início do ano passado, que extinguiu, né, e tentou, não, conseguiu, na verdade, retirar, né, do espaço de controle social do Brasil, várias, vários colegiados, mas a gente tem, né, mantido, né, tivemos, mantido as articulações entre nós, né, e feito também articulações junto ao Congresso Nacional, que eu acho que a gente sabe que a composição do Congresso Nacional não é tudo aquilo que a gente gostaria que fosse, mas que eu acho que também por se sentirem ameaçados, por verem que não era bravata aquilo que estava sendo colocado nas ruas, né, e agora aí as ações, inclusive, né, junto aí da própria Polícia Federal, né, desbarastando aí organizações criminosas, né, que atuam nas redes sociais e que também incentivaram e financiaram ações de rua, né, antidemocráticas, então, acho que a gente também teve um momento aí de reação e de dar um freio de arrumação, como você diz, mas que é momentâneo, que a gente não pode se iludir que eles existiram, né, do projeto que para eles é o ideal, que é sim um regime ditatorial, que é sim um regime antidemocrático, né, então, quer dizer, a gente tem que continuar exercendo, né, o nosso papel aí, né, como cidadãos, como cidadãs, sociedade civil, eu acredito que a gente também tem um outro exemplo positivo, né, que é a própria organização da Frente Pela Vida, a gente tem várias frentes do Brasil inteiro, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, outras organizações aí que estão sendo, enfim, que têm sido feitas, têm sido instituídas no nosso país, né, para poder resistir, né, nesse momento de pandemia, mas a gente conseguiu reunir na sociedade civil, né, muitas organizações para pensar o plano de enfrentamento à pandemia, né, eu acho que isso também é importante, porque isso também tem ajudado a organizar na ponta, né, acho que a gente tem aí desafios, a gente tem também exemplos aí passo fundo, né, de grupos que se organizaram e comissões que se organizaram, junto com o próprio Conselho Municipal da Saúde, né, para enfrentar a pandemia, vocês são um exemplo também hoje para o Brasil, porque se não tivessem feito o que fizeram, para dar uma segurada na onda aí, quantas vidas mais teriam sido perdidas, quantas pessoas mais teriam sido afetadas, né, com o novo coronavírus aí em passo fundo, né, e logicamente que o Conselho Nacional de Saúde está dentro desse momento, tendo várias iniciativas, eu não vou ficar aqui fazendo relato de iniciativas do Conselho Nacional de Saúde, porque eu acho que não é esse o objetivo, né, o pessoal acho que tem acompanhado aí todos e todas vocês, o que a gente tem feito, né, ontem na reunião a gente fez um relato, e a gente mesmo fazendo o relato, a gente começa a se dar conta do tanto que a gente fez, né, e de que a gente parece que, parece não, é a verdade, nós nunca atuamos tanto como atuamos agora nessa pandemia, né, então a gente tá, assim, fazendo aquilo que é possível e o impossível, inclusive, pra poder enfrentar este momento, acho que tem algumas ações também de solidariedade que a gente tem visto aí nos nossos municípios, né, nos bairros, o pessoal fazendo pra poder dar conta, né, do que o Estado não tem feito, principalmente com aquelas pessoas que são as pessoas que mais precisam, porque, hoje, enquanto tem milhares de pessoas que ainda não receberam e não conseguiram se cadastrar no tal do auxílio emergencial, né, tantas outras milhares que não precisavam ter recebido, né, foram lá e burlaram, né, burlaram, entraram no sistema, se cadastraram e a desculpa que o ministro da cidadania, Gaúcho, aqui dizia, né, lá no início, que estava demorando pra sair, era porque estavam preocupados, né, com as fraudes, então, o que que eles fizeram? Né, na verdade, tudo o que acontece é pra atrasar, né, e pra sabotar as ações sanitárias e agravar a situação, com o firme propósito de aumentarem, né, o número de atingidos, o número de afetados e, consequentemente, o número de mortos e, logicamente, explodir com o próprio sistema único de saúde. Por quê? Porque no momento em que tu tem um agravamento da situação, né, e que o sistema não dá conta, é, o argumento, por exemplo, de que, tá aí, ó, né, o SUS não resolveu, ou seja, vamos fazer que nem fizeram agora com a questão do saneamento, né, vamos privatizar, né, então, é isso também, é um projeto neoliberal que está por trás, né, de ações que são feitas ou de falta de ações, né, que no caso não são feitas para agravar ainda mais a situação, né, então, acho que eu vou falar, parar por aqui, porque eu acho que já falei demais e ficar aí à disposição de vocês para ouvi-los também, né, não só perguntas, mas também, se eu falei alguma bobagem, por favor, fiquem à vontade para dizer, ó, não é por aí, é por outro lado, porque a gente está aqui também para aprender, né, a gente, a gente sabe que essa é uma, esse é um espaço também de troca, né, troca, e é por isso que a gente também acha importante estar aqui. Obrigado. e aí,